Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore. Aliás, e quando você está vendo esse vídeo, é um aniversário. Oi, é um aniversário. Me dá parabéns nos comentários. Enfim, vou botar minha armadura aqui, porque é um aniversário que eu fiquei mortal não, os bichos ainda me atacam. Enfim, no vídeo de hoje, minha gente linda, eu vou mostrar pra vocês como quebrar a Bad Rock no Minecraft 1.17 pelo simples motivo. É, eu preciso recuperar meus itens. E meus itens estão há, tipo, 3 mil blocos aqui, ou mais até. E eu não quero ficar andando, passando oceano com o meu cavalo, fazendo as loucuras todas. Eu quero ir lá pelo topo do Nether, que é mais rápido e voltar. Então, ó, pra hoje, nós vamos no templo do deserto que tem ali na frente, vamos ver o que tem dentro dele. Vamos pegar os recursos pra poder fazer os portais do Nether, quebrar a Bad Rock e ir em casa buscar os itens e voltar. Eu, de verdade, eu acho muito que tem uma bisponera aqui embaixo de casa. Enfim, vamos até o deserto lá, que nós ganhamos mais. Tá faltando uma ovelha rosa aqui, em todo lugar que eu vou ter uma ovelha rosa nesse mapa. Na real, nem valeu a pena trazer o cavalo, só tem água aqui no caminho. Até o templo tá na água, meu Deus do céu. Pior que, na real, se eu quiser, dá pra eu reaproveitar esse templo do deserto pra fazer alguma farm, já que ele tá, tipo, tão separado de tudo, né? E, ó, ele tem uma vila. Só coisa boa. Tá, vamos quebrar isso daqui. Ah, na real, vamos pegar a CNT aqui que eu vou precisar hoje. Pegar as pólvoras aqui. Isso aqui é bom, na real, vou pegar. Mais diamante, mais pólvora que eu vou precisar também. Armadura de cavalo é sempre bom. Vou levar os ossos também, os ossos é bom. Mais uma cela é muito bom. Mais porva. Fortuna 2 é bom. É só alegria. E se não tiver ficando de noite, a gente vai pra vila também. Acho que eu vou pra vila sim, porque eu aproveito e pego um pouco de areia. Eu faço TNT. Opa, coelho. Dropou a cabeça com a agência. Bom, pra quem não tá ligado, aqui no nosso mapa de hardcore tem um datapack que tem a chance de dropar cabeça de qualquer modo que a gente derrotar. Porém, é uma chance extremamente pequena e toda vez que eu mato, o coelho dropa. Eu tenho muita sorte com o coelho. Quer dizer, é muito azar, porque eu queria que eu dropasse coro, né? Fica dropando com a beca. Enfim, vamos dar uma olhada ali na vila. E, galera, aproveitando aqui, enquanto a gente tá indo, gostaria de pedir pra todo mundo. Deixa o seu vídeo. Se inscreve no canal se tá gostando aí. Se você gosta de série hardcore. Demonstra seu apoio, que é muito importante pra mim saber se vocês querem mesmo que eu traga episódio todos os dias, beleza? Eu peguei alguns blocos de trigo e tem mais um, dois, tem mais três, quatro, cinco, seis fontes de bloco de trigo. Não vou vir buscar agora, por causa que não vale a pena agora. Não tô precisando. Enfim, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer agora, mas o que eu vou fazer é ir embora, porque tá ficando de noite. Aí, eu não conheço a área aqui, não. A gente não mora aqui, eu não conheço aqui. Então, não tô me estindo seguro, não. Vambora, vambora. Enfim, vamos mimir aqui na rua mesmo, porque nós é louco. Foi. Temos um mimido. E pra quem não tá ligado, no último episódio nós fizemos essa casa linda, mano. Passem no canal pra ver melhor com mais detalhes, porque ficou show, cara. Aliás, temos pólvora aqui e eu acho que seria uma boa a gente fazer mais TNTs, por caso que pra gente poder quebrar bad rock, a gente vai usar TNT como bug. Caso precise muito, é só ir voltar pelo caminho que eu vim, que tem mais dois templos do deserto. E neles, vai ter TNT. Porém, como aqui é um deserto, tipo, é bem fácil eu vir e pegar as areias, né? Eu não sei quantas pólvoras usam pra uma TNT, se é quatro ou é cinco. Se for quatro, a gente pode fazer cinco TNTs. E se for cinco, a gente pode fazer só quatro. Num templo do deserto, numa só vai ter nove. Então eu acho que vale a pena a gente pegar o moletom aqui, ó, moletom, bora. E vamos voltar um pouco. Pronto, coordenada de casa anotada. E eu acho que o caminho de volta é pra cá. Ainda a gente só volta e pronto. Pega ali no deserto os bagulho e volta. Bom, se eu conseguir achar a vila de NPC que tem aqui perto, eu consigo achar um pouco mais fácil o templo. Ó, a vila tá bem aqui, então o templo tá pra cá, fica vendo. Bem ali, ó, achamos ali, ó. E se eu não me engano, pro outro lado da vila é pra ter um templo soterrado também. Quer saber? Ó, ó o meu barquinho ali, ó. A gente vai levar o nosso barquinho de volta. Ele escapa, será? Acho que não. Vamos já nosso axolote aqui, ó, bonitão, parado. E vamos descer do jeito mais rápido. Ah, vamos pegar esse ferro aqui também. Pólvora, as areias. E temos agora 19 TNTs. Vamos rápido naquele outro templo ali. E se você estiver vendo esse vídeo aqui com o intuito de aprender a quebrar bad rock no Minecraft 1.17, mano, prepara a TNT também, mano. Porque ele não funciona de primeira. Quer dizer, tipo, tem muita chance dele funcionar de primeira. Mas às vezes não vai, tá ligado? Se você tiver prática, a cada 10 tentativas, 8 vai funcionar. Se você não tiver prática, a cada duas, uma vai dar errado. E uma vai dar certo. Então, tipo... Vai, TNT, vai. Bom, vamos pegar esses bloquinhos, já que nós não vamos ficar aqui mesmo. Eu não tenho tempo que deixar. E daí o tempo, se tudo der certo, ele vai estar por aqui. Ah, bem ali, ó. Uh, mais uma cela. Mais cabeça de coelho que eu mesmo guardei porque eu não quero mais. Pronto. Agora é só a gente pegar o moletom aqui de novo e vamos pra casa. Já temos, ó, 28 TNTs e um pack de pau para um montão de areia. Já vai dar pra fazer mais. Vamos, moletom? Vamos embora, vamos embora. Olha o chininho. Vamos ver o chininho. Ai, que gatinho bonito. Mas tem que pegar um gatinho também na série, né, galera? Vai ser uma boa, né? Vou chamar de pantufa daí. Enfim, bora pra casa aí. Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Fiz mais nove TNT aqui que a gente tinha de areia. Vamos guardar as coisas que sobraram. E pronto. Agora a gente pode começar a se preparar pra ir quebrar a bedrock. Vamos precisar disso daqui, beleza? Vamos precisar de madeira. Vou pegar essas madeiras aqui. Eu acho que vou ter que pegar um pouco mais ainda, na real. Eu queria uma seven para plantar uma árvore aqui. Eu tenho? Tenho. Pode. Bem aqui, assim, ó. E eu também vou precisar de cobblestone. Porém, aqui eu não vou ter, né? Eu vou ter que pegar cobblestone na mão. Vamos ali, vamos pegar. Se bem que ali tem uma caverna, né? Dá pra aparecer por ali. Quero usar a cabeça do coelhinho marrom agora. Pronto. Consegui fazer coisa de sete pistões. Já vai ser o suficiente. Tá bom. Pelo que eu tô vendo aqui, a única coisa que falta pra gente conseguir fazer um pistão é a gente ter um headstone. E bom, como eu vou perder de obesidade pra fazer os portais, eu acho que já é uma deixa bem boa pra gente poder descer e buscar, né? Tá, nosso escudo tá aqui. Pronto. Vamos pegar aquele escravão ali também, pra ter tocha. E uma minerada, hein? Prontinho. Meio pack de tocha, só minerar agora. Tá bom, será que isso aqui é uma caverna boa? Uma caverna que vai descer ou não? Ó, o barulho de mob aqui pro lado tem. É por isso o tamanho da caverna. Calma. Mano, essa caverna aqui é muito ruim de andar. Eu vou fazer um caminho de tocha pra eu saber a saída, mano. Mano, minha mira é muito boa. Vou acertar aquele esqueleto, ficar vendo. Tem! Que camada é que isso aqui? Camada 30. Meu Deus. O que que eu vim buscar mesmo? Vim buscar headstone e obsidian, na verdade. Uh, galera. Não achei o que eu queria, mas daqui também eu quero. Espeleotema pontiagudo. Esse bagulho mesmo que eu queria, gente. Era esse mesmo. Mas pior que esse bagulho é útil, gente. Tô zoando aqui, mas é útil. Boa, boa. Ih, tem mais um. Aqui já é camada 30. Meu Deus, não tá descendo tanto, não. Nem ferrando. Nem ferrando. Vocês viram isso? Cara, que sorte é essa? Eu vou ser um morcego agora, então. É um ferro. Nossa, olha que estranha que é o ferro agora. É ferro cru, não tem tradução ainda. Legal. Eu falei que tinha ficado feio, mas não ficou tão feio, não. Ficou até que legal. E com isso, a gente já tem 11 barreiras de ferro. Tá ótimo. Bom, agora nós cavar pra baixo, porque a gente precisa de headstone e obsidian. Uh, terminamos de cavar pra baixo. Uma única lava não é muito útil. Uh, headstone. Vou pegar a headstone aqui rapidão. 17, tá ótimo. E eu preciso ir lá, tá? Vamos dar um rolê pra lá, ver se a gente acha alguma coisa. Ó, essa caverna aqui é mais nova, dá pra perceber, porque, ó, tem umas flores aqui diferenciadas. Se você olhar ali, ó, tem um batalhinho daquele dipslate ali, que é no seu nome. Vou chamar ali dipslate. Ó, tem um gigante daquele ali, ó. Vamos pegar. O problema é que a gente não acha muita coisa útil. Tipo, ó, é uma cavernona, mas é bonita pra caramba, mas tá meio vazia, né? Tipo, eu não tô achando lava, não tô achando água. Tipo, ó, eu acho uma lava, só que uma só, assim não vale a pena pra mim. Queria achar um rio de lava igual antigamente, achava no mining. Vamos, vamos embora, vamos embora. Ó, galera, te ver as legendas do Minecraft, ali na direita embaixo vai ter a narração dos sons. E se a gente ouvir um rio de lava, a gente vai conseguir saber de onde ele tá vindo. Porém, não tem lava aqui, como vocês estão ouvindo. Tá bom, gente, morcego lá, jota aqui pra falar pra vocês uma coisa. É, eu vou fazer uma timelapse agora, cavando, até achar lava. Nem que nós tem aqui, até a camada zero do Minecraft é bom. Menos 64 na real. É bom porque eu nunca fui, nem nós vai pra ver como que é também. Enfim, vamos cavando aí, a gente vai fazer timelapse enquanto isso. Gente, cheguei na bad rock, aqui tamo na menos, menos 59, mano. Agora é só a gente torcer pra achar lava, então eu vou mandando aqui pra frente. Até botei aqui pra gravar o áudio agora pra vocês, meu Minecraft e tudo mais. Tão ouvindo? Lava borbulhando, mas pra que lado? Eu acho que é pra cá. Tem uma caverna ali, vamos ver o que que tem ali. Lava, lava. É, deu bom. Pegou obsidian, galera. E agora a gente vai pegar 20 obsidianas. Então, editor, cara, um pouquinho que obsidian é chata, né? Tcharam! Obsidianas, redstone, temos ferro aqui, temos madeira, temos tudo. Na real, dá pra gente fazer até agora aqui. Vamos testar, vai. Eu vou fazer um pouco mais de pistão, então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o cabostone agora nesse daqui? Não, tá. Vamos quebrar um pouco de cabostone com a pequena de ferro aqui normal, porque as que ela dropa cabostone. Vamos fazer uma fornalha e esquentar aqueles ferros e a gente pode começar já também. Fornalha, de boaça. Faz um buraco aqui. Joga os ferros aqui. Ó, 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 genialidade. Pega o bote de lava, põe aqui, joga pra cá, tira pra cá, pega água. Tcharam! Sem gastar carvão. Pronto, cadê? Pistão. Só dá pra fazer mais um? Tá bom, gente. Seguinte, ó. Vou fazer todos os pistão que dá, não dá pra fazer mais nenhum, porque acabou as madeiras. Então eu vou esperar os ferros esquentar, daí eu vou voltar pra casa e daí a gente pode começar a ir pro Nether. Tá bom, gente? Seguinte, estamos aqui já em casa, vamos precisar de mais madeira, vamos precisar de escada e também seria uma boa ter Enderpearl. Porém, a gente não tem Enderpearl aqui, então eu vou levar ouro pra gente tentar trocar Enderpearl no Nether. Ou se a gente tiver sorte de achar um Enderpearl lá, a gente faz uma trapzinha e mata rapidão. Mas com uma Enderpearl já dá pra fazer o que a gente quer. Tá bom, se você for querer quebrar o Breedian, também faça pelo menos quatro trapdoors, é muito importante. E leva com uma pedra polida, porque ela tem uma resistência à explosão maior. Vou levando desito mesmo. Também é muito importante você levar a escada de mão, três tá ótimo. E no meu caso, em específico, só falta um item, que no caso são alavancas. Então eu vou ter que ir na caverna ali rapidinho e pegar mais pedra. Desacredita. Prontinho, quatro alavancas. Agora é só a gente ir pro Nether. Mas antes, vamos mimir e eu vou abrir minha pasta de print pra ver as coordenadas de lá pra dividir por oito pra saber onde eu tenho que ir. Calma aí, calma aí. Tava sentindo que tava faltando alguma coisa, eu descobri o que que é. Tava faltando um isqueiro pra gente poder ligar o portal, né? Não pensei nesse detalhe, juro pra vocês. Enfim, já achei uma print aqui com as coordenadas da vila antiga. É só agora a gente literalmente chegar lá, dividir a coordenada por oito e fazer o portal. Ei, pera aí, o que que é isso daqui? Uma Long Squid nasceu aqui e morreu do nada. Bom, eu vou guardar porque ainda não sei utilidade disso aqui não. Vou ter que precisar da Minecraft Week depois. Enfim, agora nós quebramos o cascalho aqui até dropar um print só, daí já tá bom. Foi, boa. E isqueiro. Ó, tem o axolote aqui também. Nossa, que bonitinho esse. Tá bom, eu acho que de início, bem bonitinho. Vou fazer um portal aqui atrás, olha. Daí depois eu decoro, né? Agora não precisa, né? É só pra ter. Eu até posso fazer um caminho até o portal, sabe? Acho que tá legal. Aqui. Sim, vamos fazer o portal cheiro e objetiva porque nós os temos. Tá bom, numa parte a gente deu sorte. Já nascemos no bioma dos Enderman. Então vamos pegar umas madeiras aqui pra fazer uma trap entre Enderman. Enfim, fiz um capacete de ouro aqui também pra nossa defesa. E o negócio agora... Ai, que engraçado. Tem os dois biomas, um do lado do outro. Vermelho e azul. E uma fortaleza, nem ferrando. Tá, demos sorte nesse Nether. Nossa, a fortaleza tá aqui do lado. E olha quanto é triskeleton. Meu Deus. Nós temos que ter a sorte de conseguir dropar pelo menos umas duas Enderpeu. E tamo bem ainda aí. Dropou? Ah não, tô com azar, gente. Eita, ele veio pegando fogo. Volta aqui. Dropou? Ah, nem. Ele precisou uma Enderpeu. Uma só dá. Eu queria uma só pra garantir, mas eu tô aceitando uma já que tá tão ruim assim. Opa. Dropou! Boa! Tá bom, gente. Peguei um pack 31 desse bloco aqui, ó. Na teoria, a gente pode subir aqui, ó. Se a gente quiser. A senhora. E eu acho que a altura do Nether vai até 128. Então, eu acho que tamo perto. É? Vai até aqui mesmo. E bom, tamo arrumando aqui o nosso caminho no Nether agora pra gente poder passar por tudo. E acho que já achou o local no qual a gente vai bugar. Pra fazer esse bug, você tem que achar um local que seja a altura mais alta possível no Nether. E pra fazer isso de forma prática, é só você sair quebrando todas as bedrock até você ver que não tem um lugar. mais alto do que o que você tá. No meu caso, é esse daqui. Pra fazer isso agora, é bem fácil, ó. Você vai colocar a escada tudo aqui na parede. Vai mirar aqui, ó. Bem na diagonalzinha. Deixa eu só anotar a coordenada. Ó, você anota a coordenada. Bem de boassa. Pega o Nether P. Eu venho aqui, ó, bem na diagonal da escadinha e... Pulou. Bem nesse bloco aqui. Desde o bloco que você quer quebrar, ó, 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 olha a tática. Agora eu vou usar se quebrar a obsidian. O bloco que você quebrar, pistão pra cima, obsidian do lado, trepidora embaixo, bloco duro em cima, abaixo aqui. TNT, TNT, alavanca, mata a fominha. Tu vai botar um único pistão na mão, ó. Esse é o formato, esse é o formato. Eu vou quebrar embaixo desse pistão. Então, pistão pra cima, obsidian do onde você quer, TNT, TNT, bloco sólido, alavanca, trepidora. Trepidora é na obsidian, tá bom? Você vai vir aqui, ó, em opções, controles. Determina aqui, ó, usar item e colocar bloco. Coloca numa letra, H. Por que H? Porque é o seguinte, ó, vamos supor que eu vou dar um tapa, tá bom? Dei um tapa e segurei. Ele só deu um tapa, né? Agora, ó, vou abrir o chat aqui, ó, vou mandar uma letra K. K, e se eu segurar, ele continua mandando infinitas. Então, se eu usar pra colocar bloco, ele vai tentar colocar bloco uma vez e depois eu vou colocar infinitas. Ah, e depois eu faço o portal do Nether aqui em cima, tá bom? Então, agora o que eu faço é virar aqui assim, ativa, ativa e segura o H bem aqui, ó. Nesse caso, eu não consegui de primeira. Tenta de novo. Foi! Se o pistão estiver pra cima, é porque funcionou. Quer ver? Ó, 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 ó. Se não for, se não for, eu fico careca. Tcharam! E agora, ó, temos aqui, literalmente, uma descida perfeita onde a gente já queria. Com isso, nós furamos a Bad Rock. Da hora, né, galera? Vale o gostei? Vale o gostei no vídeo? Eu acho que vale, hein? Agora, no meu caso, eu vou fazer o seguinte. Vamos acender o portal do Nether aqui e vamos entrar pra ver se vai dar certinho lá. Que barulho é esse? Ô, meu Deus! Já veio as pragas pra cá, né? Vamos quebrar as pontas, que eu tava de gracinha, mas eu percebi que eu vou precisar. Temos oito, daí a gente pega as duas lá de baixo e vamos ter dez pra fazer o próximo portal. Vai ser de boassa. E querendo ou não, o Minecraft faz a gente, por padrão, nascer no portal de baixo. Mas se eu quiser nascer no portal lá de cima, é só eu quebrar esse. Mas de momento, eu não quero. Porque, querendo ou não, aqui ainda tem muita utilidade pra mim, ó. Se você perceber, tem dois biomas diferentes, tem a fortaleza. Então, ainda tem muito recurso que eu quero extrair daqui. Mas no futuro, eu posso fazer o Nether Hub lá em cima. Por agora, a gente só vem aqui, ó, e segura o espaço e sobe. E como vocês viram, mano, eu precisei de duas tentativas. Literalmente, duas tentativas. E eu consegui. Então, ó, o bagulho é bom, mano. Ó, agora. Aqui, ó. Portão Nether, casa nova. Tá anotado. Agora, deixa eu pegar aquela print que eu tenho e vou dividir as coordenadas por hoje. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Anotei aqui essas duas coordenadas da casa antiga. Então, tem que ir pra... Eita, vai ter que ir umas coordenadas toda louca aqui. Na teoria, nossa casa antiga vai andando pra cá, galera. E, galera, como vocês podem ver, mano. Ó, pegamos até a conquista de passar por todos os biomas. Imagina o quanto de tempo que ia gastar fazer esse caminho aqui pelo Nether. E o quão arriscado ia ser ainda mais no Hardcore, sem armadura boa. Então, vocês podem ver que, nesse caso aqui meu, valeu muito a pena fazer isso. E pronto, nosso portal tem que ser mais ou menos aqui. Então, já vamos vir aqui, ó, rapidão, galera. E já vamos quebrar uma Obsidian. Porque daí já tem como descer depois. De primeira aí, ó. Será que essa aqui é uma Obsidian boa ou ruim? É? Essa aqui foi uma bem ruim, na real. Bom, pelo menos a gente já sabe que não vale a pena quebrar aqui do lado. Então, vamos contar uns quatro bloquinhos pra quebrar de novo? Vamos quebrar uma mais ou menos aqui. Acho que aqui pode ser bom. Agora vai, agora vai. Ihhh... Ô, meu Deus do céu, mas que azar que é esse, gente? Pior que, ó, o que aconteceu aqui, ó. A gente deu tanto azar que nossas alavancas quebraram. Então, eu vou ter que deixar a máquina parada aqui por enquanto. Vou ter que fazer um portal do Nether pra voltar. Pra depois poder fazer de novo a máquina. Então, vou ter que buscar lá em casa a nossa alavanca. Ainda bem que a gente já fez o primeiro portal, né? E o portal tem que ser bem aqui. Cadê meu chiqueiro, hein? E vamos ver se funcionou. Por favor, que dê certo. Olha, eu não vou mentir que o lugar que o portal veio é um pouco aleatório. Mas, bom, se é o que você quer, é o que você vai ter, portal. Você pode ficar aqui. Mas que aleatório é. Enfim, tamo em casa, finalmente. Meu Deus do céu, que trabalheira foi, né? Mas foi da hora, vai. E agora, a gente pode vir aqui, literalmente. E pegar todos os nossos itens. E levar pra nossa casa atual. Mas, isso vai ficar pro episódio de amanhã, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal. Beijo pra vocês amanhã. Espero que eu tenha ajudado alguém que tá ajudando o Subai por aí. Ou que seja se divertido o vídeo. Não esquece de comentar um vídeo pra mim, se você foi o Mirri. É nóis, falou e até amanhã. Uh!